O fim de semana foi de emoção para o torcedor regatiano. O Galo fez bonito na Bahia e garantiu a vaga na final da Copa do Nordeste. Vamos ver como foi? O CRB não quis saber do fato do Bahia jogar na Fonte Nova não e já foi pra cima com a Hereda que tentou no ângulo, mas foi pra fora. O Bahia já deu um aviso, não mexa comigo e através de Jean Lucas mandou esse balaço, só que foi na trave. Aliás, torcedor do Galo, você tem muito a agradecer também a trave, porque foi ela que salvou nesse lance no segundo tempo e mais uma vez com Jean Lucas. E essa agora o torcedor ficou com o coração apertado. Cauli recebeu livre, entrou na cara do gol, na saída de Matheus Albino tocou, mas foi pra fora. Com essa pontaria não teve jeito não, decisão por pênaltis e o tanto de gols que não saiu no tempo normal, os pênaltis vieram. Foram 14 cobranças perfeitas dos dois lados, nenhum errinho. Mas na 15ª, Caio Alexandre do Bahia foi para a cobrança. Conta aí, Bruno Protássio. Festa da torcida do Galo, que comemorou e foi receber o time no aeroporto. 30 anos ausente da final da Copa do Nordeste. Merece, né? Vamos ganhar o gol, queremos a casa. Cantar a renda do confio, vamos ser campeões. Eita, festa merecida, né? E o CRB vai enfrentar o Fortaleza no dia 5 de junho, tá? E pela Série C do Brasileiro, o CSA segue sem vencer. O Azulão enfrentou o São Bernardo e amargou uma derrota por 2x0. Vamos ver como é que foi. O calvário do CSA em São Bernardo do Campo começou nesta cabeçada de Kaique Moreno para fazer São Bernardo 1x0. O jogo aéreo continua sendo o grande problema do Azulão nessa Série C. E Lucas Lima sabe muito bem disso. E de cabeça, também marcou o segundo. O Azulão começa a ficar perto da zona de rebaixamento. E pela Série D do Brasileiro, Asa e CSE entraram em campo. Veja como foi. Em Juazeiro, Bruno Menezes arriscou de fora da área e com um leve desvio na zaga, conseguiu fazer 1x0 Asa em cima da Juazeirense. O Cancão de Fogo, porém, tinha um quase xará de craque. Zé Romário, de cabeça. Essa testada firme que deixou tudo igual. O resultado, deixou o Asa em segundo lugar no seu grupo. Já em Palmeira dos Índios, o CSA se deu mal. Na cobrança de escanteio, no meio desse bate-rebate, Alex Galo fez 1x0 Jacuipense. Tata Baiano conseguiu empatar para o Tricolorido, com esse chute de fora da área. Mas já no finzinho da partida, esse lance aí, sabe o que aconteceu? O árbitro deu pênalti. E Matheus Firmino decretou Jacuipense 2, CSE 1. O Tricolorido está fora da zona de classificação por enquanto. Você deve estar sentindo falta do Bruno Protássio, lembrando a vocês que ele está de férias. Daqui a pouco ele volta para falar de mais futebol com vocês aqui no Cidade, tá bom?